Você começou um negócio com recursos próprios, eu imagino. Quando que você viu? Esse negócio aqui não vai ser tradicional, vai ser uma startup. Vou buscar investidores. Como é que foi isso? Em 2020, saiu até uma matéria no Estadão minha. Eu fiz mais de 100 pitches pra investidores tradicionais e não fui investida por nenhum. O pitch seria tentar vender, né? Uma apresentação pra vender parte da empresa. 100 apresentações de 100 vezes. Muita gente nunca ouviu falar do que é uma startup. Tem até o pessoal, às vezes, me manda um direct assim. Acabrei de abrir minha startup. O cara só criou um CNPJ de meio, né? E fala que é uma startup. E o que é, então, pro nosso público, assim, em poucas palavras, uma startup? Cara, é o seguinte. Startup é uma empresa como qualquer outra. É um CNPJ. Às vezes, não é nem CNPJ. Às vezes, uma startup, ela começa muitas vezes sem CNPJ. E isso é a grande beleza do negócio. Porque você pode errar, testar, validar. Depois você abre o CNPJ, depois que tiver isso mais estruturado. Antigamente, não. Antigamente, a gente abriu o CNPJ primeiro, patenteava, fazia um monte de coisa, né? Registrava a marca pra depois montar um negócio e ganhar dinheiro. Então, a startup são negócios escaláveis. Essa é a diferença. Que cresce faturamento sem crescer despesa proporcional. Então, resumidamente, uma startup é uma empresa como outra qualquer. Só que ela tem um modelo de negócio diferente. Você vai crescer muito rápido. Você vai crescer muito rápido, mas não cresce a despesa de forma proporcional. Entendi. E a Lilu? Como é que foi essa história de fundar uma startup? A Lilu é uma startup, né? A Lilu é uma startup. Sim, a Lilu é uma startup dentro desse modelo. Entregando serviços disruptivos no mercado, com os de tecnologia. E um modelo de negócio bastante escalável. A Lilu nasceu da minha dor de mercado. Pra mim, era muito difícil contratar serviços PET. Eu trabalhava muito. Eu trabalhei em grandes empresas do país. Petrobras, Odebrecht e CNI. E nos dias de trabalho, durante a semana, horário convencial. Eu falava, caramba, não dá pra sair e encaixar isso na agenda. Você trabalhava com o quê? Pra levar o cachorro pra tomar banho, né? Vamos deixar claro. É basicamente isso. A minha última posição, eu era gerente de áreas tecnológicas dentro do Cimatec. Que é um centro de tecnologia avançado. Fica na Bahia, em Salvador. Você é engenheira de formação? Eu sou doutora em química. Doutora em química? Olha, que interessante. E aí, eu tinha uma equipe, uma série de responsabilidades. Eu falava, caramba, eu não consigo colocar, encaixar essa rotina, né? Essa responsabilidade de manter meus PETs em dia. De banho tomado. Você tem quantos PETs? Eu tenho três hoje. Na época, eu tinha um, quando eu lancei. Aí ficou mais fácil, ela comprou mais um, adotou outro, tal. Tá escalando o número de cachorro junto com o crescimento da Lilu. Nem sei se é só cachorro, você é gato, né? Não, são cães. São cachorros mesmo. E aí, eu ficava, caramba, não é possível. Na época, a Uber tinha entrado no país e eu falava, que bacana, você não precisar mais de depender de taxista. Através do telefone, né? Um motorista chega até você, você pode debitar isso no seu cartão. Por que que não existe algo parecido na área PET? E aí, eu comecei a conversar com os meus amigos, as pessoas que tinham PETs. Fiz uma pesquisa e resolvi investir. Na época, eu tava pensando em investir meu dinheiro. E eu fiz a conta de padaria pra abrir uma PET Shopping, porque eu tava meio que frustrada mesmo. Eu falei, cara, não dá, mas dava pra criar um aplicativo e dava pra testar o modelo de negócio. E dentro dessa... Isso foi em que ano? 2018. 2018. A ideia veio em 2017, eu lancei em 2018. E aí, eu lancei no condomínio onde eu morava, que era Alphaville também, em Salvador. Começou a dar certo, as pessoas começaram a contratar e pedir de novo. Os poucos eventos que eu tive de imprevisto, os clientes falavam assim, não para de fazer o que você faz, porque o que você faz tem valor. E aí, depois de um burnout, que eu tive estando no cargo de gerente, eu repensei a minha história e decidi me organizar financeiramente, pedir demissão do trabalho, vir a São Paulo e implantar o projeto aqui. Tá, então a Lilu, ela basicamente pega o seu... Explica direito como funciona, ela pega o PET em casa. Na Lilu é diferente, a gente faz todo o serviço no domicílio do cliente. Ah, no domicílio. Então, assim como você contrata, sei lá, um encanador, um eletricista, um prestador de serviço qualquer, você contrata pelo aplicativo. É, hoje em dia, tem esse aplicativo que você chama em casa e a manicure vem até você. Pode falar o nome que é de amigo, do Thales Gourmet, né? Assim é Singu. A Lilu é a Singu para os pets, né? Então, você contrata, vai chegar um prestador de serviço na sua casa, vai poder usar ou a sua área de serviço, ou o seu banheiro, ou a área externa, o que você recomendar. E aí, o profissional está treinado e capacitado para fazer o atendimento a domicílio. Não, eu lembro que eu conheci a empresa de vocês fazendo o curso de investimento anjo com o João. E ele chamou algumas startups para fazerem o pitch de vendas, né? É no final do curso, né? Exato, para apresentar o projeto. E eu já tinha uma pequena experiência que eu tinha investido numa startup, no Biscoint. Já gravamos episódio com eles, foi um episódio muito bom, inclusive. Só que você não sabia nada naquela época. Só que eu não sabia muita coisa, foi uma experiência muito nova. Mas foi interessante, talvez tenha sido o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Vamos ver como é que vai evoluir, né? Mas até agora, foi uma rentabilidade muito boa. Posso até falar disso depois, mais para frente aqui. E aí, a Aline foi apresentar a Alilu. E quando você começou a falar de como é que funcionava, olha, em vez de levar o pet até um pet shop, você não sabe quem vai dar banho, como é que vai ser tratado. Você pode chamar, muitas vezes até a mesma tratadora, né? Sim, pode ser a mesma profissional. É a casa da pessoa, aí vai dar banho e depois a pessoa vai embora. Já está na casa, você pode ver. Eu pensei, é igual a Singu, só que é para cachorro, né? Para pet. É aquela história que você falou no começo, né? Dá aquela sensação de por que eu nunca pensei nisso, né? Agora, quem, assim, obviamente, ouve estar aqui nos assistindo, acha que é muito fácil, né? Vai, monta. Mas você viu a história dela. É uma jornada, né? Ainda antes aqui do podcast, a gente estava conversando, tem vários desafios, né? Vindo a assistir desafios de todas as ordens. Desafio financeiro, desafio técnico, desafio de gestão, desafio de pessoas, né? É, porque para não ficar um negócio tradicional, tem que criar um aplicativo para escalar esse negócio. E há um investimento para isso. Sim, sim, a gente demanda investimento. E o nosso tipo de business é um business de growth, né? De escalada. De crescimento. E de crescimento. Sem investimento, a gente não consegue dominar mercado. É porque precisa adquirir o usuário. É isso que eu ia falar. Não só o usuário, como pessoas para prestar o serviço. Então, eles têm que se cadastrar lá, né? Duas frentes. São dois públicos, duas frentes de trabalho, né? A gente cuida desses dois, né? Tanto dos tutores que precisam do serviço, mas também dos prestadores de serviço, né? Para que eles se sintam também amparados ali e com uma estrutura para que eles possam, né? Fazer toda a logística dentro da cidade para chegar até a casa de cada um dos tutores de PET. Mas entrando mais nesse ponto, então, sobre o investimento. Você começou um negócio com recursos próprios, eu imagino. Quando que você viu? Esse negócio aqui não vai ser tradicional. Vai ser uma startup. Vou buscar investidores. Como é que foi isso? Porque aí entra o João, né? Bossa Nova. Quando eu vim para São Paulo, né? Eu já sabia e já tinha uma consciência de que eu precisaria de um recurso de investimento para conseguir alcançar os resultados que eu buscava. mas eu me preocupava muito no momento certo de trazer o investimento, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma aceleradora ou os programas que estavam em aberto ali para acelerar a minha solução e validar também o modelo de negócio. Só uma coisa, Aline. O que foi que ela disse? Ela foi procurar uma aceleradora. Até para... Ou seja, ela já tinha alguma visão do mercado porque até para entender que precisava de uma aceleradora, você precisa ter visão, né? Você precisa destravar, você precisa entender que uma aceleradora pode mudar o negócio dela. Você já tinha empreendido alguma vez antes ou foi a primeira vez? Não. Eu tive um salão que eu trabalhava para ajudar, né? Na minha época de faculdade. E aí eu consegui, com muito gosto, uma bolsa de iniciação científica. E aí eu larguei a atividade do salão. Inclusive, eu fazia unha e, enfim, debilação. E isso, no futuro, me ajudou muito porque eu me inscrevi na Singoo para ser uma prestadora de serviço, uma artista. Você já viu como é que funcionava. Quando eu cheguei em São Paulo, fiz todo o processo deles, passei por ativação, passei pela seleção. E aí o que eu fiz foi pegar toda essa experiência e transformar para a área de pet. Garoto esperto, hein? Interessante. Já usou todo o know-how que estava ali disponível e aplicou para a área de pet. Mas tem que ter iniciativa, né? Tem que ter atitude, tem que olhar. E como foi que ela conseguiu entender que precisava fazer uma startup? Através de ela identificou um problema. Uma dor, né? Uma dor. Tinha uma dor para ser resolvida. Ela, como um profissional que se cadastrou na Singoo, entendeu como é que funciona o mecanismo, sabia que tinha uma dor, se cadastrou numa aceleradora e aí eu te interrompi. Conta aí, acelerador. Jus, e aí eu participei do programa Startup SP, que é um programa de aceleração do SEBRAE. E ali, mandei leito, a gente ajustou todas as arestas que precisavam e ali sim eu me sentia preparada para pegar o investimento. Então, o ano de 2020... Só colocando assim, olha, você teve a ideia de 2017, 2018 começou... Tirei do papel. Essa parte de aceleração foi quando? 2019. 2019. Segundo semestre de 2019. E em 2020, eu entrei o ano focada em trazer investimento. Em 2020, saiu até uma matéria no Estadão minha, eu fiz mais de 100 pitches para investidores tradicionais, e não fui investida por nenhum. O pitch seria tentar vender, né? Uma apresentação. Uma apresentação para vender a parte da empresa. 100 apresentações e 100 vezes você tomou um não. 100 vezes não. Quantas pessoas teriam continuado? Porque tomar um não assim já é ruim. 100 vezes, pô. Resiliência. E aí eu tive a grata surpresa da equipe do João nos contactar e convidar para participar do episódio. Então, nossa... É um programa que eu tenho chamado Anjo Investidor na Rede TV e na Jovem Pan. E ela participou. E foi lá que eu conheci a Aline e a Lilu. E terminou rolando o investimento, né? Que rolou o investimento inicial, digamos assim. Foi a primeira conversa e primeiro negócio. Primeira rodada de investimento. Primeira rodada. Primeira rodada. Aí foi por isso que eu levei a Aline no meu curso. E aí é só para colocar a ordem das coisas. E depois disso... Depois se apresentou no programa do Primo Startup. O Primo Startup, que é do YouTube. Ficou muito bom o episódio, inclusive. E aí foi que rolou mais uma rodada. E assim, os 100 pits que eu recebi não me treinaram bastante para esse momento. Então eu sou muito grata também. Não, 100 apresentações. Inclusive, o seu pitch de vendas ficou muito, muito bom. Tanto lá no curso do Kepler quanto no canal do Tiago quando saiu. Tanto lá no curso do Kepler